Fala galera boa de Cubo! E aí, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cubo Vício. Eu sou Thiago Dames e nesse vídeo estarei fazendo um remake do tutorial do quebra-cabeça Mirror Blocks. Muita gente tem criticado o meu primeiro tutorial do Mirror Blocks, outros chegaram realmente a me pedir um remake desse tutorial. Sendo assim, estarei fazendo isso nesse vídeo. Para resolver o quebra-cabeça Mirror Blocks, você obrigatoriamente, é mandatório que você já saiba, resolveu o Cubo mágico 3x3 da forma mais simples, que é o método de camadas, que é o que eu vou estar usando para resolver o Mirror Blocks aqui nesse vídeo. E claro, é o primeiro método que normalmente a gente aprende, então acredito que todos estejam familiarizados com ele. O Mirror Blocks é um Cubo Mágico 3x3, normalmente ele é desse jeito aqui, só tem uma única cor, porém ele possui peças assimétricas. Cada uma de suas peças possui um determinado tamanho e isso contribui para que em cada movimento tanto o quebra-cabeça acabe deformando e fique realmente uma verdadeira confusão embaralhada. Mas há dois pontos de atenção que você tem que ter aqui quando for resolver o Mirror Blocks que são cruciais para que você consiga tranquilamente aí desvendá-lo. O primeiro ponto de atenção é a altura das peças. Vamos dar um zoom para ficar um pouquinho melhor a visualização. Vemos aqui o quebra-cabeça possui 3 camadas, claro, um 3x3 comum. Uma camada, vejam essa de baixo, possui peças mais robustas, maiores, mais parrudas. A camada do meio possui peças medianas e a camada de cima, que é a que normalmente eu começo, que é a mais simples na minha opinião, possui peças, vejam, bem mais fininhas, né? Peças muito menos robustas, mais claro, do que essas aqui de baixo. Como sabemos em qual camada vão cada um desses tipos de peças, né? Vão essas peças mais finas aqui, por exemplo. Aí está o segundo ponto de atenção no Mirror Blocks, que está aqui, 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 aqui e aqui. Sabe o que estou falando? Exatamente, os centros. Você tem que prestar atenção na altura dos centros em relação ao core, ao núcleo do quebra-cabeça. Se você reparar na altura dos centros, você saberá em qual face, em qual centro serão montadas as camadas, por exemplo, aqui, né? Das peças mais finas. Vamos lá. Vou mostrar a vocês o core, o núcleo de um Mirror Blocks, separado aqui. Exatamente um Mirror Blocks, igualzinho esse aqui, porém esse aqui tem adesivos prateados, aso escovado, prateado. Vamos lá. Vou mostrar a vocês aqui o núcleo de pertinho, ó. Vejam. Aqui está o core, o núcleo do Mirror Blocks. Olhando aqui, você consegue me dizer em qual camada, em qual centro, né? Serão acopladas aquelas peças mais fininhas? Consegue me dizer? Exatamente, né? Você provavelmente disse esse aqui de cima. E é de fato ele. Por quê? Ele é o que mais está próximo aqui ao core, né? Aquela partezinha verde ali onde vai o encaixe parafuso. Ele está muito próximo, então as peças que vão aqui são as que são mais fininhas. Tá legal? Bom, e aqui por baixo? Claro, vejam o tamanho aqui, ó, como é compridão essa peça central. Sendo assim, com certeza aqui por baixo vão aquelas peças mais robustas, tá? E claro, você tem que ter a visão espacial aqui, ó, da altura do centro em relação ao core. Vejamos que esse aqui é o mais alto, então vão as peças mais robustas, ó. A altura de um centro adjacente ao outro. Vejam, daqui para cá. Você vê que a peça de meio, ó, ó, consegue imaginar na sua mente aqui? A peça de meio que vai aqui tem que ser bem robusta, né? Então você já sabe que elas vão aqui embaixo. E aqui, por exemplo, aqui por cima, onde vão as peças mais fininhas, você já vai saber também de acordo com a distância aqui dos centros, ok? Onde vai cada uma dessas peças fininhas, tá legal? Isso ajuda bastante. Vamos aqui, ó, vamos encaixar algumas peças. Aqui estão as peças de meio, tá? Isso não é um vídeo inside the puzzle, mas... Vamos lá, acredito que será bom para o entendimento. Essa peça aqui vai aonde? Consegue me dizer? Essa peça a gente sabe que é uma daquelas fininhas. Com certeza vai aqui, junto a esse centro aqui. E ela vai junto a qual outro centro? Bom, vejamos que ela é bem curtinha. Qual outro centro que é mais próxima que é o core? Esse aqui. Então a gente sabe que ela vai aqui, ó. Vamos conectá-la? Vejam. Tem que forçar um pouquinho, né? Aqui. Pronto. Vejam aqui, ó, como encaixou perfeitamente. Ok? Tranquilo? Aqui tá meio torto porque ainda não tem as outras peças aqui pressionando, tá? E vai ficar assim mesmo. Sempre uma peça de meio, ela vai, claro, aqui, ó. Entre dois centros. Isso é básico da montagem do cubo mágico. Vejam. O amarelo e laranja aqui, ó. O meio vai aqui faceando com o centro amarelo, né? A parte amarela. E o laranja vai faceando aqui com o centro laranja, né? A parte laranja. Sempre o meio fica entre, claro, dois centros. E aqui no mirror blocks, cujo mecanismo é o mesmo, do 3x3. É, claro, a mesma coisa. Essa peça de meio aqui. Consegue me dizer onde ela vai? Vejam. A altura aqui, ó. A distância dela em relação ao centro, ó. Eu acredito que ela não seja aqui, ó. Tá vendo? Parece que é aqui, mas não chega a tanto. Com certeza essa peça é aqui. Nessa face. Nesse outro centro adjacente. Vamos conectá-la? Vejam. E foi. É aqui mesmo. Tá legal? Foi aqui, ó. Porque ainda não tá, não tem outras peças pressionando. A peça fica um pouquinho torta. Mas você vê que ela alinha, ó. Você tem que prestar atenção nisso. No alinhamento da peça. Se ela vai facear com dois centros adjacentes aqui. Se fez isso, significa que tá certo. Vejam essa outra fininha aqui. A gente sabe que vai aqui, né? Porque esse aqui, ó. Olha como é que já vai treinando a sua visão espacial. Tá vendo a distância aqui, ó. Daqui pra cá. Você vê que é bem mais curtinha, né? Então você já sabe que esta peça de meio, ó. Até porque você vê que ela vai ficar aqui pra fora, né? Como essa aqui, ó. Esse centro adjacente. Ele é bem mais pra fora, né? Bem mais comprido. Vemos que ela vai encaixar aqui. E de fato é ela. Ok? E vamos a última peça. Que é esta aqui. Vai aonde? Vai no lugar que sobrou, né? Aqui, ó. Olha lá. Esse aqui, digamos que a altura dele é a altura normal de um cubo mágico comum. E aí vemos, ó. Encaixamos todas as peças centrais. Que são essas fininhas. Vejam. Tá vendo? Ok? E aí fica desse jeito aqui. Tá bom? Você tem que calcular isso. Conforme eu estou dizendo. Você vai analisar o lugar onde ela vai. E ela vai encaixar entre esses dois centros adjacentes. Sempre isso. Tá legal? Ok? Esse é o grande segredo. Tá? E assim também com as peças aqui. Robustas, né? As maiores. Vejam só. Essa aqui, por exemplo. Hum. Acredito que ela vá aqui, ó. E é aqui mesmo. Vejam. Encaixou. Tá vendo? A outra aqui. Vamos a outra. Essa aqui. Essa aqui eu acredito que vá aqui. É o espaço mais curtinho. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Tá? E aí a gente encaixa aqui, ó. Vamos ver se ela é aqui mesmo. É aqui mesmo. Foi. Agora vamos a outra, ó. Vamos a outra. Essa aqui é a maior que tem. Olha o tamanzão dessa peça de meio. Vai aonde? Só pode ser aqui, né? Lugar mais. Distante. Lugar. Como eu posso dizer. No maior espaço aqui que tem. Disponível, né? Pronto. E aqui agora. Vejam. Essa peça. A última. Que é essa aqui, ó. A última peça. Vai aonde? Vai no lugar que sobrou, né? Ok? Vejam só agora. Todas as peças. Tanto da camada, cujas peças são mais finas. E as peças de meio da camada, cujas peças são mais robustas. Vejam. É isso sempre que você tem que visualizar. Entre os dois centros, ó. A peça que vai pela altura desse centro da camada que você quer trabalhar em relação ao core. Você já sabe que aqui vão o quê? As peças mais finas. Essa aqui que é a altura e o centro é muito mais para o lado de fora. Você sabe que são as peças mais robustas, maiores. Deu para entender, pessoal? Relação camada, core, peças mais finas, peças mais grossas? Vamos agora então embaralhar o Mirror Blocks e iniciar a solução dele. Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Já está suficientemente embaralhado o Mirror Blocks. Vamos lá iniciar a solução dele. Quando você vai iniciar a sua solução no Mirror Blocks, o que você deve analisar primeiramente? Os centros, as peças centrais. Normalmente eu começo pela camada cujas peças são mais finas. Sendo assim, iremos procurar o que? O centro que está mais profundo, mais próximo ao core, ao núcleo. Bom, pelo que vejo aqui, acredito que seja este aqui mesmo. Vamos dar um pouquinho mais de zoom para mostrar a vocês. Vejamos que ele está bem profundo aqui em relação ao core. Este aqui é próximo também. Está vendo? Mas mesmo assim, este aqui é o mais profundo. E aí, vamos fazer nossa cruz inicial em volta deste centro. E para fazer a cruz inicial, iremos procurar o que? Os meios que compõem essa cruz. E os meios que compõem essa cruz são as peças mais... Aqui tem uma. Mais finas. Aqui tem uma peça dos meios, fininha. Então, o que eu vou fazer? Eu já vi que ela não está faciando com o centro. Está vendo aqui que ela está levantadinha? Se ela não está faciando com o centro, significa que ela está, exatamente, desorientada. E aí, o que eu faço? Vou jogá-la aqui ao lado. E depois vou girar aqui à direita para subir. Agora vejam. Aqui, não sei se a câmera está pegando. Ela faciou aqui com o centro. Alinhou com ele. Se ela alinhou com ele, está certa. Ok? Vamos lá, então. O que você faz? Você vai alinhar ela. Joga ela para o lado até o centro adjacente, da face adjacente que ela vai alinhar. Joguei aqui. Alinhou? Não. Vou jogar para o outro lado. Mais um. Joguei aqui. Alinhou. Opa! Opa! Alinhou. Vejam. Com esse centro aqui adjacente. Aí, ó. Fiz isso aqui. Essa linha, essa peça de meio entre esses dois centros. Ok? Primeiro meio da minha cruz inicial. Vamos procurar outro meio, outra peça de meio fininha. Tem uma aqui. Vou ver se eu trabalho ela depois. Quero ver se tem aqui por baixo. Na camada de baixo aqui. Alguma. Veja o que tem. Tem duas aqui por baixo, ó. Vejam só. Virando aqui, ó. Essa. E essa aqui. Tá legal? São fininhas. Bem fininhas essas peças aqui. Então, tem duas aqui por baixo. E tem uma aqui, ó. Na camada do meio. Que eu vou colocar aqui por cima. E fazer minha cruz inicial. Muito bem! Essa daqui. Está por baixo, ó. Essa daqui mais comprida, né? O que que eu vou fazer? Vou pra colocá-la já orientada, já deitadinha. Vou girar aqui a frente. Pronto. Tirei ela daqui de baixo. Ela tava aqui. Foi parar aqui agora. Agora, ó. E ela vai nesse centro aqui mesmo. Tá vendo que ela faceou? Olha só. Ela faceou com esse centro aqui. Significa que ela é aqui mesmo. Aí é só subir. Vejam. Essa parte, pessoal. É igual ao 3x3 método básico. Pra fazer a cruz, tá? É bem intuitivo, ó. Ó. Já tava alinhada essa peça. Agora essa aqui, ó. Tá vendo? Ah, mas e se não tivesse alinhado? Muito bem. Vamos supor que você achou ela aqui. Sei lá. Em outra posição. Vamos supor aqui, ó. Que você achou ela desse jeito. Aqui. A peça de meio que você tá fazendo aqui da cruz. Presta atenção. Essa daqui já tava feia. Estão focando em fazer essa aqui. Eu já sei que ela vai aqui. Ela é mais... Ela é fininha. Então ela vai e junta esse centro aqui. Beleza. Só que ela é bem comprida também. Então ela vai juntar o centro que é mais comprido aqui. Que é esse aqui. Beleza? Até aí entendemos. Eu encaixei a primeira mais curtinha. Agora a mais comprida que vai aqui no centro oposto. Tem que botar no lugar dessa peça de meio. E ela tem que vir deitada pra parar aqui, né? Pra facear. Como é que eu vou fazer? Eu já sei que ela deitada é se eu levantar desse jeito. Tá legal? Então o que eu vou fazer é esse setupzinho, ó. Vou girar em cima. Ela veio parar aqui, né? A peça de meio que eu já tinha feito. Girei aqui, ó. Alinhei. Tá vendo? Fez essa linha. Agora eu volto, ó. Fiz aqui. Essa já estava feita, né? Só inserir essa peça de meio aqui. Agora. Tá legal? Deu pra entender? Bom. Vou mostrar pra vocês depois um outro método de fazer a cruz também. Bem mais simples, ó. Vamos lá. Aqui agora. Temos, temos, temos. Ó. Já vi outra. Tá vendo essa peça de meio aqui? Vemos que ela é o que? Fininha. Então a gente já sabe que é aqui por cima. E ela não é tão comprida como essa última que eu coloquei. Mas ela ainda assim é um pouquinho grande, né? Então ela não vai aqui nesse centro que tá bem curtinho. Ó. Vai nesse outro aqui do outro lado, ó. Ó. A distância dele, ó. Apesar de que tá cheio de peça na frente aqui, meio que não dá pra ver, ó. Ó. Ele aqui, o centro, ó. Tá vendo? Então ela tem que ir aqui, no lugar dessa peça de meio. Então eu vou girar aqui. Inserir a peça. Tá vendo que ela alinhou? Faciou aqui com o centro. Só voltar agora. Pronto. Ok? E agora a última. No lugar dessa peça robusta que está aqui. Que tem que colocar aqui junto ao centro, né? Que está aqui embaixo. Já vi. Tá aqui, ó. Olha ela fininha aqui, ó. Tranquilo? Como é que eu faço? Método tradicional 3x3, né? Ela vai aqui na direita e aqui por cima. E ela tá aqui embaixo desorientada, né? Vou voltar à frente. Tá vendo que ela alinhou com o centro. Subi ela pro lugar onde ela vai. E gira à frente pra voltar aqui a peça que eu já tinha tirado. Vejam só. Minha cruz inicial. Feita. Tranquilo? Mesma coisa aí do 3x3, pessoal. O segredo aí do mirror blocks, normalmente eu começo pela camada onde as peças são mais finas. Aí é mais fácil de você achá-las e fazer sua cruz. Um outro jeito de você fazer sua cruz é do jeito também 3x3 aí, né? Método mais antigo. Vou mostrar a vocês. Vamos, pessoal. Aqui com outro mirror blocks pra mostrar a vocês, um outro método é você fazer aquela técnica quando você tá começando a aprender o cubo mágico, né? De fazer a sua cruz inicial em volta do centro oposto. Como normalmente começamos a cruz inicial na face branca e o centro oposto aqui, o que que a gente faz a cruz em volta do centro? Amarelo. E aí, lembra? Você alinha, né? Lá com o centro. Viu que alinhou a cor? Aí desce, ó. Aqui, ó. Alinhou a cor. Desce, ó. Joga lá pra baixo. Já tá alinhado. Desce. Agora alinha o outro ao último e desce. Aí você faz a sua cruz inicial. Pode usar também pra fazer isso aqui no mirror blocks também, ó. É uma boa ideia. Primeiro aqui, ó. Vamos fazer nesse aqui. Vamos identificar, né? Antes de mais nada, qual é o centro mais profundo aqui, onde seria o que? A camada mais fina, das peças mais finas. Acredito que é esse aqui. Tá bem lá pra dentro ele, né? Agora vamos achar as peças o que? Fininhas. Bom, primeiro vou o que? Jogar ele aqui pra baixo, né? O centro oposto é esse aqui, o mais robusto, né? O que fica aqui mais ao alto. Vamos achar as peças fininhas. Ó, tem uma aqui na camada do meio. O que que você faz? Tá vendo? Ela é bem fininha. Joga ela pra cima. Beleza. Uma. Vamos a outra. Opa! Outra aqui, outra aqui, ó. Surgiu outra aqui. O que que tu faz? Joga ela pra cima. Tá vendo? E aqui, ó. Tem uma aqui por baixo, ó. Fininha, ó. Ela tá embaixo já de uma que tá aqui por cima. O que que eu vou fazer? Eu vou vagar esse lugar aqui, né? Joga ela pra trás, pro lado, ó. E aí... Volta aqui a frente, né? E... Subi aqui, ó. Foi outra fininha aqui pra cima. Tá faltando uma. Tá faltando a última, que é... Essa aqui. Tá vendo? Achou ela? Cadê? Tem uma aqui, duas, três. Falta essa última. Joguei a quarta aqui. Vejam só. Esquece as peças de canto. Esquece essa peça robusta aqui. Dá até um zoom aqui pra mostrar melhor. Olha lá. As peças fininhas. Tá vendo? Tá vendo? Em volta aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, gente. Calma, calma, calma. Sem pânico. Tá faltando uma fininha aqui. Essa daqui não é fininha, não. Tá me enganando. Essa aqui é mais fina, ó. Olha aí o marrecano, ó. Haha. Vejam. Vamos jogá-la aqui pra cima. Agora sim. Vejam. Todas as peças fininhas aqui, ó. Tá? Em volta do centro oposto. Na face oposta, que é o centro mais alto. Ok? Vejam. As quatro aqui, ó. Fininha, ó. Tá vendo? Fininha. Ok? E agora? O que a gente faz? Vamos jogar essas peças para baixo. Primeiro. Essa daqui já tá, ó. Alinhou com o centro aqui, adjacente ao lado. Joga ela pra baixo. Ah lá. Se ligou? Como é que alinhou também, ó. Com o centro aqui de baixo. Show. Tá correto. A gente já sabe, claro, que esse centro aqui embaixo é o da face onde as peças são mais finas. E a gente girou aqui, ó. Opa! Olha o outro aqui alinhado, ó. Tá alinhado aqui. Alinhou. O que a gente faz? Gira duas vezes, né? Joga ela pra baixo, ó. Acompanha. Ah lá, ó. Como é que alinhou também. Se ligou? Método aí, ó. Eu acho que é mais fácil, realmente, a cruz quando você faz desse jeito. Vamos lá. Mais um, ó. Tem essa aqui. Vai aonde? Vai aonde essa aqui? Vamos girando. Girei mais um. Aqui já foi, né? Girei mais um. Opa! Ó. Nesse centro aqui por trás. Alinhou, tá vendo? Alinhou e joga lá pra baixo. Ih, veio até o canto aqui de brinde. Olha que show. Fez aqui. E falta o último. Último meio. No lugar dessa peça aqui que tá aqui. É de penetra. Já tá alinhado, ó. Aqui no centro aqui. Já tá alinhado, então é só girar duas vezes aqui e jogar ele lá pra baixo, ó. Aí. Esquece esse canto, tá? A cruz inicial. Na face onde o centro, né? É mais próximo ao core, né? Na face onde as peças são mais finas. Finalizada a cruz. Ok? A cruz inicial. Agora, o que que a gente faz? Continuando, né? Vamos montar os cantos. Continuando aqui. O que que você vai procurar aqui, por exemplo, tem uns cantos que são mais fininhos, né? Cuja espessura das peças é mais fininha. Claro. Que eles vão encaixar aqui por baixo. E aí, vale da sua visão espacial. Aqui tem um. Esse bem pequenininho, ó. Tá vendo? É fininha a peça também. E aí, cabe da sua análise o quê? Saber aonde que ela vai. Como essa peça aqui já está encaixada, beleza. Eu já sei que, ó. Aí, agora aqui, ó. Vale a sua visão espacial. Acompanhe. Qual o tamanho do canto que vai aqui, ó. Consegue ver? Ó. Tá vendo? Ele tem que ser bem pequenininho, ó. Tá legal? Só pode ser este aqui. Lembra do procedimento? Gira e coloque em cima de onde ele tem que ficar, né? Giro a face. Trago ele. Vê que ele não alinhou. Jogo pro lado. E desço. E repete o procedimento. Giro. Coloco em cima de onde ele tem que ficar. Giro a face, que aqui no caso é a esquerda, né? Trago. Giro em cima. Não alinhou. Jogo pro lado e desço. Última vez. Em cima de onde ele tem que ficar. Giro a face. Trago. Alinhou, ó. Presta atenção aqui, ó. Como é que ele alinhou? Ligou? Aí eu desço. Olha lá. Feito. Ok, pessoal. Tranquilo. E aí, agora, vamos aqui ao lado. Vejamos aqui que vai uma, ó. Olha a relação aqui, ó. A distância da peça de meio. Aí você consegue saber mais ou menos qual é a peça que vai aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Como é que ela tem que ser? Aqui ela é bem mais quadrada, ó. E um pouco maior. Então vamos lá. Jogar aqui pra baixo. Minha camada inicial. Aqui a maior. Olha ela aqui. Quadrada, ó. Que eu falei. Ok? Então ela vai aqui. Aqui. Já marquei. Giro. Coloco ela em cima de onde ele tem que ficar. Giro a face. Trago. Alinhou de primeiro, ó. Certinho. Aí eu desço. Tranquilo? Beleza, pessoal? Vamos pra última peça aqui, ó. Pra completar essa camada fininha. A de canto que vai aqui no lugar dessa peça. Continuando botando minha camada aqui. Para baixo. E essa aqui. A ela aqui. Tá? Que vai aqui. Então. Vou jogá-la aqui. O que? Em cima de onde ela tem que ficar. E o procedimento. Giro aqui a face onde ela tá em cima. Trago. Não alinhou. Jogo pro lado. E desço. Repito o procedimento. Giro. Coloco em cima de onde ela tem que ficar. Giro a face. Trago. Ainda não alinhou. Então jogo pro lado. E desço. Última vez. Aí vai alinhar. Coloco em cima de onde ela tem que ficar. Giro. Trago. Agora alinhou, ó. E desço. Concluída. A primeira camada. No Mirror Blocks. Que é a camada, né? Cujas peças são o quê? Mais fininhas. Quer mais um pouquinho das peças de canto? Então vamos lá. Fazendo um outro Mirror Blocks que tenho aqui. Vejamos a cruz, ó. Aqui na camada mais fina. Já feita. Então vamos segurá-la aqui para baixo. Olha o que eu vejo aqui. Já tem duas peças de canto que pertencem a esses lugares que já estão aqui, ó. Na camada de baixo. Então o que que eu faço? Vou jogar aqui pra cima. Essa pequenininha. Onde vai essa pequenininha aqui? Você consegue me dizer? Olhando aqui assim? Rápido. Vejam. Ela vai aonde? Aqui, né? Ó. A distância. Peça de meio e peça de centro. Então essa peça pequenininha. Essa peça de canto menor. Vai aqui. Então ok. Então já sei que ela vai aqui. Marquei. Vou jogá-la aqui pra cima primeiro. Joguei pro lado. Desci de volta. Minha cruz. Ok. Ela está aqui. Procedimento. Já está em cima de onde ela tem que ficar. Giro. Trago. Não alinhou. Jogo pro lado. E desço. Repito o procedimento. Volto. Coloco em cima de onde ela tem que ficar. Giro a face. Trago. Alinhou. Tá vendo aqui ó. Aí eu desço. Primeiro canto da primeira camada concluído. E aqui o que vai no oposto aqui a ele. Do outro lado. É aquele outro pequenininho. Só que ele é um pouquinho mais comprido. É esse aqui. Tá vendo? Então vamos lá. Jogar ele aqui em cima de onde ele tem que ficar. Ó. Já marquei que aqui é o posicionamento dele. Tá em cima. Giro a face. Trago. Alinhou de primeiro ó. E desço. Tranquilo? E agora aqui ó. Do outro lado. Vai aquele maiorzão né. E mais quadrado ó. Fininho. Vamos jogar aqui a camada para baixo. Onde que ele está? Está aqui. Aí ele aqui ó. Fininho. A peça é fina. E ele é aquele maiorzão e mais quadrado. Então joga em cima de onde ele tem que ficar. Beleza. Giro a face. Trago. Não alinhou. Jogo para o lado. E desço. Volta o procedimento. Coloca em cima de onde ele tem que ficar. Giro a face. Trago. Ainda não alinhou. Jogo para o lado. E desço. E desço. Última vez. Em cima de onde ele tem que ficar. Giro a face. E trago. Alinhou. Desço. Ó. Aí. Último canto que vai aqui. Que eu tirei e botei aqui em cima e já está em cima de onde ele tem que ficar. Ó. Que beleza. Então. Show. Giro a face. Trago ó. Olha aquele alinhando de primeira. E desço. E aí ó. Primeira camada. Concluída. Concluída. Vamos agora. As peças da segunda camada aqui. As peças de meia. As quatro peças de meio da segunda camada. Pelo que vejo. Acho que só tem uma aqui por cima. Tá vendo que essas peças de meia aqui ó. Estão alinhadas com o centro aqui em cima. Faceadas com ele. Isso significa que essas peças são daqui de cima mesmo. Essa aqui ó. A única que está enterrada aqui. Essa. Ela é a única da segunda camada. E aí você tem que analisar o tamanho dela. E ver aonde que ela vai. Aonde que ela encaixa. O segredo é o seguinte. Ela já tá aqui. Eu já sei onde é que ela vai ó. Você vai girar. Vamos supor que ela tivesse aqui do outro lado. Olha o segredo. Você vê que a peça aqui é da segunda camada né. Você vai girá-la aqui por cima. Até ela alinhar. Com um desses centros aqui da segunda camada. Com um desses centros adjacentes. Tá vendo aqui que ela não alinhou. Ela tá um pouquinho aqui pra fora ainda. Então vou jogar em outro centro. Joguei nesse aqui. Longe disso ó. Tá mais pra fora ainda a peça de meio. Outro. Você gira em cima até ela alinhar ó. Opa alinhou. Esse aqui alinhou. Beleza. Então você já sabe que ela tá alinhada com esse centro. E você vai ter que analisar se ela vai daqui pra cá. Ou daqui pra cá né. De cima pra esquerda ou de cima pra direita. Ok. Bom. Pelo tamanho da peça a gente já consegue dizer né. Que aqui vai uma peça muito mais robusta. Então ela só pode ir daqui pra cá. Mas você pode fazer aquele pré teste. Alinhou ela com o centro. Gira aqui ó. Pra ver se é. Colocá-la forçadamente. Pra ver se ela vai alinhar com esse centro adjacente aqui. E você vê que alinhou ó. Faceou aqui. Se faceou aqui. Significa que essa peça é aqui mesmo. Então vou voltar como estava né. Jogá-la daqui pra cá. Mesma técnica do 3x3. Método básico. Volta em cima. Ó. Tava alinhada. Volta em cima. Levanta a esquerda. Lembra da técnica? Gira em cima. Desça a esquerda de novo. Gira em cima de novo. Frente. Volta em cima. E volta a frente. Encaixou. Vamos a outra peça. Aqui. Na segunda camada. Então vamos lá. Pelo que eu vejo. Essa aqui é uma. Que está aqui atrás. Essas daqui são muito robustas. Provavelmente vão aqui em cima. Essas duas eu tenho certeza. Porque estão faceadas com o centro aqui. Então vamos focar nessa peça aqui atrás agora. Então vamos lá ó. Girando. Vamos girar até. Ela já está. É aqui mesmo. Vejam. Dá um zoom aqui. Ela está faceada com esse centro aqui. Então significa que ela vai ou aqui ou aqui. Essa peça de meia aqui que eu estou me referindo. Ela vai aqui ou aqui. Tá bom? Então vamos lá. Analisando eu vejo que ela vai com certeza aqui. Aqui ó. Olha o espaço. É uma peça muito mais robusta. Então provavelmente aqui. Faço o pré teste? Faço. Gira aqui forçadamente. Aí você vê que ela alinha de fato com esse centro aqui. Então ela realmente vai para o lado de cá. Daqui de cima para a direita. Vamos fazer a técnica? Alinhado ó. Com o centro. Giro em cima. Levanto a direita. Volto em cima. Volto a direita. Tá vendo que fez o parzinho. Lembra? Volto em cima de novo para jogar o par lá atrás. Volto a frente. Giro em cima. E frente. Pronto. Ok? Feito aqui. Vamos lá. Outra peça dessa segunda camada aqui. Vamos procurar. Bom. Vejo aqui. Essas duas aqui não são ou essa ou essa. Ou uma ou outra. Vamos girando aqui e ver se elas vão alinhar com algum desses centros aqui da segunda camada. Desses centros adjacentes. Está vendo que não alinhou. Essa aqui ó. Não alinhou. Está muito para fora ainda. E não alinhou. Ainda está para fora. Significa que essa peça é daqui de cima mesmo. Ela só está o que? Desorientada. Vamos a essa peça. Aqui ela não alinha. Está para fora ainda. Aqui. Muito para fora. Aqui. Também. E aqui. Também. Todas essas peças de meio que estão aqui em cima. São daqui de cima mesmo. Da última camada. Então. Essas duas peças que estão aqui na segunda camada. Que são realmente daqui da segunda camada. Bom. Então. Vou fazer o procedimento. De trocar. Jogar uma dessas daqui de cima para cá. Ou para cá. Jogar uma dessas peças daqui. Que pertence a essa segunda camada. Aqui para cima. Então. Vamos lá. Jogar essa para cá. E jogar essa aqui para cima. Volto em cima. Levanto a esquerda. Giro em cima. Desço a esquerda. Giro em cima de novo. Frente. Volto em cima. E volto a frente. Ok. A peça foi parar aqui em cima. Com certeza está aqui atrás. Então. Vamos lá. Gire até aquela linha em concentro. Correspondente. Girei. Opa. Alinhou aqui. Se ela alinhou aqui. Vamos analisar. Se ela vai para cá. Ou para cá. Vamos jogar ela para cá. Alinhou. Veja. Então. Significa que ela vai aqui mesmo na direita. Então. Vou voltar o setup. E agora executar a fórmula. E jogar ela para cá. Em cima. Levanto a direita. Volto em cima. Desço a direita. Volto em cima de novo. Volto a frente. Giro em cima. E desço a frente. 2. Pronto. Pronto. Última peça. Aqui. Da segunda camada. Vamos lá. Vamos girar aqui por cima. Para ver se ela vai alinhar com o centro correspondente. Com certeza essa aqui. Girei. Olha lá. Viu. Alinhou. Tá legal? Já que ela alinhou. Já sei que ela vai daqui para cá. Porque é o único lugar que sobrou. Então vamos lá. Daqui para cá. De cima para a esquerda. Volto em cima. Levanto a esquerda. Giro em cima. Desço a esquerda. Giro em cima de novo. Frente. Volto em cima. E volto a frente. Pronto. Ok? Deu para entender, pessoal? E aí. Concluídas. Duas camadas no Mirror Blocks. Vamos agora a última camada do Mirror Blocks. Que é a camada cujas peças são aquelas mais grossas. Mais robustas. Bom. Aqui você pode encontrar nenhuma peça orientada em relação ao centro. Duas. Ou as quatro peças de meio já orientadas em relação ao centro. Aqui vemos duas adjacentes já orientadas. Como que eu vou saber se a peça já está orientada em relação ao centro, Thiago? Simples. É. Basta você ver se ela está aqui, ó. Alinhada. Faceada junto ao centro. Aqui vemos duas que estão adjacentes, ó. E faceada junto ao centro. Então essas duas estão corretamente já orientadas. E essas duas aqui? Não. Isso é semelhante a exatamente este caso aqui no 3x3. Lembra do método de camadas? É o caso. Duas peças de meio adjacentes já orientadas, né? Eu chamo de caso L aqui. Ok? E aí lembra da fórmula que orienta as outras duas aqui adjacentes? Frente. Cima. Direita. Volta acima. Volta direita. E volta frente. Aí formou sua cruz aqui em cima. Aqui no mirror é a mesma coisa. Desse jeito aqui, tá vendo? Duas adjacentes. Posicionamento é o mesmo, ó. Orientar essas duas. Frente. Cima. Direita. Volta em cima. Volta direita, ó. Alinhou. E volta a frente. Pronto. E aí, ó. Alinhou, é... Orientou as outras quatro peças de meio. Aqui no mirror blocks. Lembrando que pode acontecer também este caso aqui, né? Além de, claro, que é o que eu não vou mostrar aqui. Quando as quatro estão desorientadas em relação ao centro. Mas aí eu já disse o segredo. Você vai ver que nenhuma estaria faciando aqui com o centro. Este é outro caso em que tem duas opostas que estão faciando aqui em relação ao centro. É o mesmo caso 3x3 que este aqui. Tá legal? E aí resolve do mesmo jeito. Mesmo posicionamento, mesmo jeito. Posicionada assim, essa linha na horizontal pra você. Frente. Direita. Em cima. Volta direita. Volta em cima. E volta frente. Formou sua cruz aqui em cima. Então vamos lá agora no mirror. O posicionamento é o mesmo. As duas peças de meio que estão alinhadas de um centro. Formando aquela linha na horizontal pra você, ó. Mesma fórmula. Frente. Direita. Tá vendo que alinhou, ó. Em cima. Volta direita. Volta em cima. E volta frente. Formada a cruz aqui em cima. Ok? E aí... Próximo passo. Próximo passo é alinhar os meios dessa cruz. Técnica normal. Verifique se estão, se não tiver os quatro alinhados. Gire aqui em cima, ó. Até deixar um alinhado em relação aos centros adjacentes. Bom, vejo aqui que não alinhou ainda. Girei mais um. E... Ih, rapaz. Eu dei uma sorte aqui, ó. Tá vendo? Alinhou. Alinhou. Todos os quatro aqui estão alinhando. Bom, já que todos os quatro estão alinhando. Vou pra eixo. Outro mirror aqui. Vamos ver se estão os quatro também alinhando. Girei aqui em cima. E... Não. Não. Não estão alinhando, ó. Vejamos que tem aqui eixo alinhado. Eixo aqui, ó. Tá vendo? Passou um pouquinho. Não tá alinhado. Esse aqui tá alinhado. E esse aqui ao lado, não. Tá mais pra dentro. Então, dois opostos que não estão alinhados. E dois opostos que estão alinhados em relação aos centros adjacentes. Bom, nesse caso aqui, posiciona um que esteja certo na sua frente e faz o suni uma vez. Lembra do suni? Direita. Em cima. Volta à direita. Em cima de novo. Direita. Em cima duas vezes. E desço à direita. Ok. Feito isso, o que que você vai fazer? De novo, vai verificar o alinhamento dos meios. Vejamos aqui, ó. Esse acertou. Esse, claro, manteve. Sempre o que tá na sua frente vai manter. Então, esse aqui acertou. E esses dois aqui, agora, não estão alinhados. O de trás aqui, no caso, não está mais, ó. Tá aqui pra fora. Tá legal? Quando tem esses dois adjacentes que estão alinhados. Somente dois adjacentes. Aí você consegue girar aqui em cima, ó. E deixar somente aquele critério. Um único meio dessa cruz alinhando com o centro adjacente. Tá vendo que esse aqui agora só está alinhado, né? Depois desse giro aqui em cima. Esse não tá alinhado. Esse aqui tá pra fora, não tá alinhado. E esse aqui também tá um pouquinho pra fora, não tá alinhado. Segure aqui o cubo pra você. De modo que este único meio que esteja alinhado esteja aqui na sua frente. E executa o suni, ou uma ou duas vezes. Então vamos lá, ó. Posicionei. Vamos executar o suni pra trocar essas outras três peças de meio. Aqui. Vamos lá. Direita. Em cima. Volto à direita. Em cima de novo. Direita. Cima duas vezes. E desço à direita. Tá vendo que não foi, ó. Mais uma vez, vamos lá. Direita. Em cima. Volto à direita. Em cima de novo. Direita. Cima duas vezes. E desço à direita. Agora sim. Tá alinhado. Manteve. Alinhou. E alinhou. Todas as quatro peças de meio aqui estão alinhadas. Mesmo as técnicas do 3x3 básico. A questão só é a visão espacial aqui. Em vez de você se basear pela cor, você vai se basear pelo alinhamento dessas peças com os centros adjacentes. Aí você vai saber se a peça está certa ou errada. Agora, meus amigos, vamos às peças de canto para finalizar a solução do puzzle. Bom, aqui já vai caber sua visão espacial. Eu vejo aqui, vamos analisar, vamos analisar. Que esta peça de canto, olha só o tamanho do espaço que tem aqui, ó. Ó. Consegue ver? Tá vendo? Com certeza é a maior peça de canto que deve estar aqui por cima. Que eu acredito que seja esta aqui mesmo. Esta bem grande e quadrada aqui. Então, eu vou entender que esta peça está certa. Se esta peça aqui está certa, vamos analisar se as outras também estão certas. Eu acredito que não. Eu já vejo que não. Que tem uma aqui, ó, muito grande. Esta daqui é muito robusta para estar neste espaço aqui. Provavelmente, a que vai aqui, deve ser esta aqui. Tá? Que é menorzinha dessas peças de canto aqui, ainda que seja grande. Então, esta aqui, eu vou entender que é a única que está correta. Se é a única que está correta, lembra do critério? Segura o cubo posicionando ela na direita e na traseira. A peça de canto que você achar correta. Se não tiver nenhuma correta, você executa este procedimento que eu vou fazer agora. Agora, esta técnica, uma vez que uma pelo menos vai estar correta. Aí, você vai executar agora este procedimento. A que está correta, coloca aqui na direita e traseira. Segurando o cubo deste jeito. Então, vamos lá. Mantendo a que está correta na direita e traseira, a técnica vai trabalhar estas três peças de canto aqui. Trocando deste jeito. Então, vamos lá. Esta aqui que eu sei que tem que ir para cá, então vou ter que fazer o ciclo de troca duas vezes. Então, posicionei deste jeito, vamos à troca. Trago a esquerda, volto em cima, trago a direita, em cima, subo a esquerda, volto em cima, direita, em cima. Ok. Feito a troca de todas as peças de canto. E agora, dá para ver que todas estão nos lugares corretos e todas precisam ser giradas. Pois é. Vamos ao outro Mirror Blocks ali. Mostrar agora por ele. Já aqui, todas as peças de meio feitas, vamos para as peças de canto. Muito bem. Vejamos aqui, se há alguma que esteja correta. Pelo que estou vendo aqui, nenhuma está correta. E aí, em qualquer posicionamento aqui, tanto faz a face, vou fazer a técnica de troca de três peças de canto uma única vez. Que com certeza uma vai estar correta. Então, vamos lá. Segurei deste jeito. Vamos à técnica. Trago à esquerda, volto em cima, trago à direita, em cima, subo à esquerda, volto em cima, direita, em cima. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Analisar, analisar, analisar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Essa está errada, essa está errada, está errada, está errada. Tudo errado aqui. Eita, rapaz. Eu achei que era só uma vez. Eu tenho que fazer mais uma vez a técnica aqui de troca de três peças de canto. Muito bem. Vamos lá. Trago à esquerda, volto em cima, trago à direita, em cima, subo à esquerda, volto em cima, direita, em cima. Agora, pessoal, vamos analisar aqui com calma. Essa aqui eu tenho certeza que ela está correta. É a menorzinha e o espaço aqui em cima, esse é o menor espaço da peça de canto. Então, essa peça eu vou entender que está correta. Essa robusta, com certeza, tem que ir para cá. Então, ainda tem que fazer troca de peças aqui. Então, essa aqui que eu já vi que é a única que está correta. Vou segurar o cubo de modo que ela fique. Lembre desse critério que está certo. Na direita e na traseira. E agora, trabalhe a troca dessas três peças aqui. Pelo visto, só vou ter que fazer um ciclo de troca. Trocar uma única vez. Que essa robusta tem que ir para cá mesmo. Então, vamos lá. E elas trocam desse jeito aqui as peças. Posicionei desse jeito. Vamos executar a troca. Trago à esquerda. Volto em cima. Trago à direita. Em cima. Subo à esquerda. Volto em cima. Direita. Em cima. Olha que beleza. E aí, já chegando ao final da solução. Somente essas duas peças de canto precisando ser orientadas. Giradas. Vamos lá então. Girar estas peças de canto. Para finalizar a solução desse mirror blocks. Primeira coisa é analisar o giro da peça. Essa peça aqui tem que ser girada em qual sentido? Dá para ver facilmente aqui. Sentido anti-horário. Então, se são duas peças, sempre assim nesse critério. Cada uma em um sentido. Se essa é no anti-horário, essa aqui é a única que tem que ser no horário. Então, vamos girar essa aqui no anti-horário primeiro. O posicionamento é esse. Sempre posiciono aqui na esquerda e em cima. Vamos lá. Embaixo. Esquerda. Volto embaixo. E volta à esquerda. E repito essa sequência. Embaixo. Esquerda. Volto embaixo. Está vendo que alinhou. E volta à esquerda. Lembra do critério? Gira aqui em cima até que outra tome esse lugar. Gira aí. Essa aqui, sentido contrário. Que é o sentido horário. Horário é o contrário. A fórmula contrária. Esquerda. Embaixo. Volto à esquerda. Volto embaixo. De novo. Esquerda. Esquerda. Embaixo. Volto à esquerda. Volto embaixo. E aí, senhores. Só girar em cima aqui até alinhar. Resolvido o mirror blocks. Vamos ao outro. Esse outro aqui são as quatro peças de canto precisando ser giradas. Um pouquinho mais complicado esse aqui. Pelo que vejo aqui, essas duas são no sentido anti-horário e essas duas aqui no horário. Então, vamos girar essas daqui no sentido anti-horário. Primeiro essa que tá aqui de cara, né? Essa mais fininha, né? A menorzinha, digamos assim. Anti-horário. Embaixo. Esquerda. Volto embaixo. Volto à esquerda. Repito a sequência. Embaixo. Esquerda. Volto embaixo. Volto embaixo. Volto embaixo. Calma devagar. Volto embaixo. E volto à esquerda. Muito bem. Procedimento. Gire até que outra tome esse lugar. Essa daqui, anti-horário também. Embaixo. Esquerda. Volto embaixo. Volto à esquerda. E de novo. Embaixo. Esquerda. Volto embaixo. E volto à esquerda. Muito bem. Agora essas duas aqui no sentido horário. Continua o procedimento. Gire em cima até que outra tome esse lugar. Nunca, né? Girando, mexendo aqui embaixo, né? Só em cima. Pronto. Coloquei agora o horário. Esquerda. Embaixo. Opa, caramba! Peça aqui meio que enrosca. Embaixo. Volto à esquerda. E volta embaixo. Volta embaixo. Volta embaixo. Volta embaixo. Pronto. De novo. Esquerda. Embaixo. Volta à esquerda. E volta embaixo. Agora a última. Gire até que tome esse lugar aqui. De novo. A mesma forma. Horário. Esquerda. Embaixo. Volta à esquerda. 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 E volta embaixo. E aí só girar, alinhar. E alinha aqui em cima. Senhoras e senhores. Resolvido. O mirror blocks. Bom pessoal. Nessa parte final. Quando você vai girar os cantos. É aquele critério. Recapitulando. Pode ter dois. Pode ter três cantos precisando ser girados. Ou pode ser igual aqui. O caso mais crítico. Os quatro cantos precisando ser girados. Sempre que for os quatro cantos. Dois são no sentido horário. Dois no anti-horário. Ok? Se for os três. Três cantos precisando ser girados. Os três sempre no mesmo sentido. Ou os três são horário. Ou os três são anti-horário. Se for dois. Igual eu mostrei ali no outro mirror. Um é horário. Um é no anti-horário. Deu para entender? Sempre nesses critérios. E assim. Você conclui sua solução. Do mirror blocks. Bom galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado para aprender. Qualquer coisa. Comente aqui embaixo no vídeo. Se ainda não conseguir resolver. Mande uma foto do seu quebra-cabeça. Lá no Facebook. Mandando mensagem. No direct. No Instagram. Como vocês viram. É um quebra-cabeça. Que ele trabalha muito. A sua visão espacial. As técnicas. Claro. Não muda nada. Em relação ao 3x3. A questão mesmo. É prestar atenção. Na espessura das peças. E a orientação delas aqui. Bom meu amigo. Minha amiga. Se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal. Compartilhe seu vídeo lá. Com seus amigos. Grande abraço. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Valeu pessoal.